Estar no ar pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Wilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo, muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir, ele será muito útil para você e o tema de hoje é como evitar a ida para o inferno. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo o que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, ah, fulana teria que agir assim. Não, 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 não. Esqueça outras pessoas. Tudo o que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo o que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. De nada adianta ter-se um conhecimento útil e não se utilizá-lo para a finalidade que ele pode ser usado. Por exemplo, de nada adianta saber como cozinhar o arroz se a pessoa não utilizar este conhecimento para preparar o seu alimento. Assim, mesmo sabendo se cozinhar o arroz, se não se cozinhá-lo, o arroz permanecerá não utilizado. O arroz ficará abandonado em seu recipiente e não se fará uso do arroz como alimento. Igualmente, todas as pessoas têm conhecimento que as leis de Deus deveriam ser estudadas e obedecidas. Todas as pessoas têm conhecimento que os mandamentos de Jesus deveriam ser estudados e guardados. Todas as pessoas têm conhecimento que o comportamento moral justo deveria ser adotado. Mas, muitas pessoas não estudam e não obedecem as leis de Deus. Muitas pessoas não estudam e não guardam os mandamentos de Jesus. Muitas pessoas não adotam o comportamento moral justo. E, assim, muitas pessoas seguem suas vidas inteiras fazendo coisas erradas que se opõem às leis de Deus. Muitas pessoas seguem suas vidas inteiras fazendo coisas erradas que se opõem aos mandamentos de Jesus. Muitas pessoas seguem suas vidas inteiras fazendo coisas erradas que se opõem ao comportamento moral justo. Desta forma, muitas pessoas mantêm as leis de Deus como o arroz num recipiente que nunca é utilizado, nunca permitindo as leis de Deus alimentarem a sua alma e, por isto, vivem em permanente sofrimento, fazendo coisas erradas e pecados, prejudicando ao próximo e prejudicando a si mesmas, colhendo em retorno infortúnios e sofrimentos, recebendo permanentemente castigos merecidos através da justiça infalível de Deus. Muitas pessoas mantêm os mandamentos de Jesus como o arroz num recipiente que nunca é utilizado, nunca permitindo os mandamentos de Jesus alimentarem a sua alma e, por isto, vivem em permanente sofrimento, fazendo coisas erradas e pecados, prejudicando ao próximo e prejudicando a si mesmas, regras, colhendo em retorno infortúnios e sofrimentos, recebendo permanentemente castigos merecidos através da justiça infalível de Deus. Muitas pessoas mantêm as regras do comportamento moral justo como o arroz num recipiente que nunca é utilizado, nunca permitindo as regras do comportamento moral justo alimentarem a sua alma e, por isto, vivem em permanente sofrimento, fazendo coisas erradas e pecados, prejudicando ao próximo e prejudicando a si mesmas, colhendo em retorno infortúnios e sofrimentos, recebendo permanentemente castigos e, por isto, vivem em permanente sofrimentos. Quem não obedece as leis de Deus irá para o inferno. Quem não obedece aos mandamentos de Jesus irá para o inferno. Quem não adota o comportamento moral justo que o seu juízo interior lhe adverte irá para o inferno. Veja o que Jesus diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 10, no versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Os mandamentos de Jesus estão no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Todos sabem que ler o Novo Testamento da Bíblia Sagrada é bom. Todos sabem que deveriam conhecer os mandamentos de Jesus. Entretanto, muitas pessoas seguem suas vidas inteiras fazendo coisas erradas. Morrem fazendo coisas erradas. E, por não lerem o Novo Testamento da Bíblia Sagrada, por não obedecerem os mandamentos de Jesus, morrem em pecado e irão para o inferno. Os mandamentos de Jesus estão no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Todos sabem que ler o Novo Testamento da Bíblia Sagrada é bom. Todos sabem que deveriam conhecer os mandamentos de Jesus. Entretanto, muitas pessoas seguem suas vidas inteiras cometendo pecados. Morrem cometendo pecados. E, por não lerem o Novo Testamento da Bíblia Sagrada, por não obedecerem os mandamentos de Jesus, morrem em pecado e irão para o inferno. Vejam o que Jesus diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 10, no versículo 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. É Jesus Cristo nos avisando, preste muita atenção. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. É muito importante que tu leias o Novo Testamento da Bíblia Sagrada, onde estão os mandamentos de Jesus, para que eles te sirvam de farol de alerta, consciente, para evitares os pecados que tu podes cometer, quase de maneira inconsciente. Digo a expressão, quase de maneira inconsciente, porque na verdade não há inconsciência. Na verdade, teu juízo interior te avisa antes que tu peques. Mas as concupiscências do teu corpo físico falam muito alto. Teus desejos oriundos do corpo físico falam muito alto. E eles podem te fazer não dares ouvido a advertência de teu juízo interior. De modo que, se estudares os mandamentos de Jesus, terás conhecimento memorizado e consciente que te será um farol de alerta consciente que muito te ajudará a evitar que não cometas pecados. Por exemplo, quando estás prestes a cometer um pecado, teu juízo interior fala dentro de tua consciência para que tu pares e não cometas aquele pecado. Mas as concupiscências carnais, muito fortes e poderosas, tentam fazer você não ouvir a advertência que a tua consciência interior te diz. De forma que, conhecendo e memorizando os mandamentos de Jesus, este conhecimento consciente das leis de Deus te será então um farol vermelho muito forte, te avisando de maneira clara para que tu pares e não cometas aquele pecado. Ou seja, o conhecimento e a memorização dos mandamentos de Jesus te ajudarão muito a teres consciência plena para que tu não cometas pecados. Por isto, é muito importante que tu leias e estudes os mandamentos de Jesus que estão no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. O conhecimento e a memorização dos mandamentos de Jesus te ajudarão muito a teres consciência plena para que tu não cometas pecados. Por isto, é muito importante que tu leias e estudes os mandamentos de Jesus que estão no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar dois recadinhos. O primeiro é para que você faça meu curso online O Sermão da Montanha, em seu celular, no site da Rádio Mundial. Muitos consideram o Sermão da Montanha como contendo os pilares da doutrina de Jesus Cristo. Comece hoje mesmo, em seu celular, meu curso online O Sermão da Montanha, no site da Rádio Mundial. Muito obrigado! O segundo recadinho é que todos os meus programas aqui da Rádio Mundial estão gravados em vídeos que você pode assistir grátis em meu canal do YouTube, Nilson Brenna. Esta coleção de vídeos falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada é um tesouro precioso que você pode assistir grátis em seu celular, em seu tablet, em seu computador ou em sua televisão com acesso ao YouTube. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna. Muito obrigado! Retornando ao tema de hoje, veja o ensinamento que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no livro de Romanos 13, no versículo 9. Repetindo, preste muita atenção. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e, se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A lei de Deus manda não cometer adultério, ou seja, não trair a esposa, não trair o marido, não ter relações sexuais, sem se casar. Mas, muitas pessoas não obedecem esta lei de Deus, e, durante toda a sua vida, cometem adultério, e, ao final, irão para o inferno. A lei de Deus manda não matar, mas muitas pessoas não obedecem esta lei de Deus, e, durante toda a sua vida, matam, e, ao final, irão para o inferno. A lei de Deus manda não furtar, mas muitas pessoas não obedecem esta lei de Deus, e, durante toda a sua vida, furtam, e, ao final, irão para o inferno. A lei de Deus manda não levantar falso testemunho, ou seja, não caluniar. Mas, muitas pessoas não obedecem esta lei de Deus, e, durante toda a sua vida, caluniam, e, ao final, irão para o inferno. A lei de Deus manda não cobiçar nada que outra pessoa possua, ou seja, a lei de Deus manda não sentir inveja, mas muitas pessoas não obedecem esta lei de Deus, e, durante toda a sua vida, sentem inveja, e, ao final, irão para o inferno. A lei de Deus traz mandamentos que devem ser obedecidos, mas muitas pessoas não se aproximam da lei de Deus. Muitas pessoas não desejam se aproximar da lei de Deus. Muitas pessoas fazem de conta que não veem a lei de Deus. Muitas pessoas se afastam da lei de Deus, e, durante toda a sua vida, fazem coisas que se opõem à lei de Deus. Durante toda a sua vida, fazem coisas contrárias à lei de Deus. Durante toda a sua vida, fazem tudo aquilo que querem e que bem entendem, não se importando com a lei de Deus. Durante toda a sua vida, desobedecem à lei de Deus, e, ao final, irão para o inferno. Toda a lei de Deus se resume no comportamento moral justo, que diz que devemos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos, isto é, que não devemos fazer ao nosso próximo nada que não gostaríamos que fizessem conosco. Toda a lei de Deus se resume no comportamento moral justo, que diz que devemos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos, isto é, que devemos fazer coisas boas e que beneficiam o nosso próximo, como gostaríamos que fizessem conosco. Toda a lei de Deus se resume no comportamento moral justo, que diz que devemos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos, isto é, que não devemos prejudicar o nosso próximo da mesma maneira que não gostaríamos de ser prejudicados. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas 5, no versículo 32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. É Jesus Cristo dizendo, preste atenção, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O motivo de Jesus Cristo vir ao mundo é para que as almas dos pecadores sejam salvas através do arrependimento de seus pecados. Jesus Cristo ama a todos e quer que todos se salvem. Deus ama a todos e quer que todos se salvem. Assim, se você se arrepender de seus pecados, se você se arrepender de coração e não voltar mais a pecar, você obterá o perdão de Deus. Preste atenção no que estou dizendo. Se você se arrepender de seus pecados, se você se arrepender de coração e não voltar mais a pecar, você obterá o perdão de Deus. Veja o que Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, nos diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de 2 Pedro 3, no versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Vou repetir, é Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, dizendo, preste muita atenção. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus é benigno para perdoar aquele que de verdade se arrepende. Se você se arrepender de coração e não voltar mais a pecar, Deus te perdoará. Deus é benigno para perdoar aquele que de verdade se arrepende. Assim, arrependa-se de coração neste momento, peças perdão a Deus e não voltes mais a pecar. Arrependa-se de coração neste momento, peças perdão a Deus e não voltes mais a pecar. Assim, assim procedendo, assim procedendo, Deus te perdoará e teu nome passará a ser escrito no livro da vida e poderás então gozar da vida eterna no reino de Deus. Arrependendo-se de coração, pedindo perdão a Deus e não voltando mais a pecar, Deus te perdoará e teu nome passará a ser escrito no livro da vida e poderás então gozar da vida eterna no reino de Deus. Estamos próximos do final do programa e eu gostaria de te lembrar que este programa Reflexões sobre Jesus apresentado por mim Nilson Antônio Brena vai ao ar aqui na Rádio Mundial FM 95,7 aos domingos às 20 horas. estando em qualquer lugar do planeta você também poderá ouvir este programa na internet através do site da Rádio Mundial www.radiomundial.com.br Faça meu curso online o sermão da montanha em seu celular no site da Rádio Mundial Muitos consideram o sermão da montanha como contendo os pilares da doutrina de Jesus Cristo Comece hoje mesmo em seu celular meu curso online o sermão da montanha no site da Rádio Mundial Muito Obrigado Todos os meus programas da Rádio Mundial estão gravados em vídeos que você pode assistir grátis em meu canal do Youtube Nilson Brenna Esta coleção de vídeos falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada é um tesouro precioso que você pode assistir grátis em seu celular em seu tablet em seu computador ou em sua televisão com acesso ao Youtube Meu canal do Youtube chama-se Nilson Brenna Muito Obrigado Veja o que Jesus diz na Bíblia Sagrada no Novo Testamento no Evangelho de Mateus 7 nos versículos 13 e 14 Entrai pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz a perdição e muitos são os que entram por ela e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida e poucos há que a encontrem É Jesus Cristo dizendo e nos ensinando e nos advertindo para a salvação preste muita atenção Entrai pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz a perdição e muitos são os que entram por ela e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida e poucos há que a encontrem Vou encerrar o programa de hoje te deixando três lindas mensagens Primeira mensagem preste atenção Jesus te ama muito mais do que podes compreender Segunda mensagem para você preste muita atenção Jesus te ama muito mais do que podes compreender E a terceira mensagem para você preste muita atenção Jesus te ama muito mais do que podes compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Você acabou de ouvir pela Mundial programa Reflexões sobre Jesus com Nilson Antônio Brenna para você conhecer as verdades os ensinamentos e as orientações de Jesus Doações Mantenedores e Dizimistas Eu sou Nilson Antônio Brenna biólogo para que meus vídeos com ensinamentos de Jesus e da Bíblia Sagrada possam continuar sendo produzidos e divulgados eu preciso da sua colaboração Doe o valor que estiver ao seu alcance mesmo que a quantia seja muito pequena porque ela será muito importante para que estes trabalhos possam continuar Caso deseje ser um mantenedor permanente faça seu depósito mensalmente Caso deseje ser um dizimista faça seu depósito mensalmente A sua colaboração é muito importante para que estes trabalhos possam continuar depositando o valor que estiver ao seu alcance você será um participante desta obra de evangelização para Jesus Eu Nilson Antônio Brenna biólogo profiro palestras grátis ao vivo ou pela internet em sua empresa clube associação sindicato escola faculdade universidade hotel hospital emissora de rádio emissora de televisão etc em minhas palestras transmito ensinamentos de Jesus e da bíblia sagrada aguardo a sua solicitação muito obrigado eu sou Nilson Antônio Brenna biólogo inicie hoje mesmo em seu celular tablet ou computador meu curso online o sermão da montanha no site da rádio vibe mundial FM 95,7 no sermão da montanha estão os pilares da doutrina de Jesus Cristo faça como milhares de pessoas que já estudaram o sermão da montanha de Jesus Cristo este curso irá modificar a sua vida inicie hoje mesmo em seu celular tablet ou computador meu curso online o sermão da montanha no site da rádio vibe mundial FM 95,7 muito obrigado livros grátis eu Nilson Antônio Brenna biólogo sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato pdf no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato pdf e ler na hora o livro completo em seu smartphone tablet computador etc acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br ebooks meus livros em formato eletrônico ebook para você ler no seu smartphone tablet computador etc também estão à venda nas melhores livrarias como livraria Saraiva livraria cultura rakutin cobo amazon e outras acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome nilson antonio brena eu nilson antonio brena biólogo sou autor do livro como parar de fumar dois métodos para abandonar o cigarro onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro nesta obra também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer recuperando o pulmão do fumante apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar onde os corticoides não obtêm uma boa resposta ou seja a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC doença pulmonar obstrutiva crônica mais conhecida como enfisema que é a doença do fumante para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes até mesmo para aliviar os sintomas este livro já está na 5ª edição revista e ampliada eu Nilson António 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 biólogo sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia Este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade buscando a compreensão do significado do Pai, do Filho e do Espírito Santo A obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade É apresentada a relação de cada um dos 12 signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade O livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter A obra já está em sua segunda edição, revista e ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, sou autor do livro A Chuva Ácida e os Seus Efeitos sobre as Florestas Através desta obra, você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases Entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta Este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana A obra trata ainda do grave problema do efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas Este livro está em sua segunda edição, revista e ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura Onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório Para se encontrar a cura do câncer É um livro destinado a médicos, biólogos, químicos, etc Enfim, a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer E que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra Na última sugestão do livro, eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura Com o uso do limão ou com o ato de perdoar Onde eu teria um possível resultado positivo Mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica E precisa de estudo e pesquisa para verificação Este livro já está na quinta edição, revista e ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo Estou presente nas redes sociais como Facebook, Youtube e outras Onde apresento palestras completas em vídeos Fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia Sagrada Palestras sobre saúde e qualidade de vida Palestras sobre saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente Palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas Inscreva-se nas minhas redes sociais e assista minhas palestras Muito obrigado Papéis de parede para celular Coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular Visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br Barra celular.html Sem precisar preencher cadastro Sem perder tempo Apenas tocando no papel de parede desejado Salvando a imagem no seu celular E a definindo como papel de parede Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br Barra celular.html E coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede Preparado por mim, Nilson Antoniobrena Lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br www.nilsonantoniobrena.com.br Barra celular.html Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet Através de link com o YouTube Se você gostou do vídeo, você pode curti-lo E, se desejar, você pode compartilhar este vídeo Através do Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger, Hangouts, e-mail Outras redes sociais e outros aplicativos de mensagens Eu sou o biólogo Nilson Antoniobrena Mais uma vez, meu muito obrigado Obrigado